oi galera, mostrando mais uma imagem linda olha só a minha olfada é mais show olha o pezinho de goiado aqui que show galera olha mostrando aqui pra cima gente olha pra isso que coisa de imagem linda olha mostrando aqui gente olha também pra mostrar pra vocês que eu vim aqui no lago hoje de conseguir pegar um tucunaré olha só galera, para você dizer que o pesca também pega peixe aqui no lago, demora eu pegar peixe, mas eu peguei, olha aí, vou mostrar para vocês aqui, olha aí, olha aí, olha aí, dá para ver direito agora gente, olha aí galera, aí o nosso lago estava aqui, eu peguei bem mais ou menos para ver assim, ó, peguei ele, e olha aí, então a gente pega peixe também, viu, e esse peixe eu vou levar para Sampaio, porque eu machuquei a boca dele galera, por isso que eu vou levar, a isca rasgou a guerra dele, por isso que eu vou levar esse peixe para Sampaio, então Sampaio, eu te ofereço esse lindo tucunaré para você, Sampaio, você vai comer ele torrado no óleo, ok, então olha que lindo gente, olha, mostram para cá mais, olha só que lindo, bonito não é, então peguei hoje esse, ok, ou parece para todos vocês, mas especialmente para Sampaio, ok, eu vou mostrar aqui, gente, eu fiz dois shots desse vídeo, e não ficou legal, eu sozinho filmando, ele foi um ataque bonito, esse tucunaré deu um ataque na isca, então foi bonito o ataque dele, e que pena que eu não estava filmando, para mostrar para vocês, então aí mostrando mais aqui, nosso lindo lago aqui, e hoje eu vim fazer um vídeo de 90k, né, eu não sei se esse vídeo vai ser por último, que eu vou soltar ele, então fiz um vídeo de 90k, para agradecer e adeus 90k, e esse aqui vai ser por último, tá, esse vídeo eu vou soltar por último, e vou mostrando para vocês, tá bom galera, então, aí eu peguei esse peixe, mas não, vou ter que mostrar, vou fazer um vídeo mostrando esse peixe, para mostrar para vocês também, que o pesca pega peixe no lago Paranumá, não é só no pesqueiro não, então eu pego peixe no lago Paranumá também, viu gente, já peguei um tucunaré aqui, lá, confere lá, tem tucunaré azul, tucunaré amarelo, esse aqui é amarelo, né, pode ver, é amarelão, namora aí mais um bichinho, para vocês, são pais, peixes, é, então galera, não é só no rio, eu pego no lago Paranumá também, isso vai depender da nossa sorte, né, olha aí que lindas imagens, o tempo está nublado, quer não chover, eu vou embora, e, vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Deus está fazendo na nossa vida, e vamos rumo ao 100k, em nome do Senhor Jesus, vamos chegar ao 100k logo, logo, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e se Deus está comigo, está contigo, está com todos nós, e Deus vai nos abençoar, todo um, cada um seguidores do canal do Pesca Aventura VHD, todos vai crescer junto com o Pesca, juntos seremos mais fortes, a união faz a força, ok galera, usa esse termo, é abraçando que seremos abraçados, juntos seremos mais fortes, a união faz a força, uma abelhinha não faz mel, por isso precisamos de parcerias fiel, e juntos seremos mais fortes, então galera, usa essas frases, e vamos crescer juntos, em nome do Senhor Jesus, fica com as belas imagens aí do nosso lado, e até o próximo vídeo, quem sabe o próximo vídeo vai ser o 100k, em nome do Senhor Jesus, fico com Deus, vou passear minha parceira aqui, a minha seclovia, olha aqui a nossa secloviazinha, olha, tem várias, é, é, agávea ali gente, vou mostrar aqui para vocês, olha que linda essa plantação de agávea, agávea, agávea né, sei lá, que lindo aí ó, para todos vocês aí que conhecem essa planta, olha ó, é uma planta que tem uns espinhos gente, olha, cuidado quando você planta na planta dessa na sua casa, com as crianças, então a planta é bonita, mas tem uns espinhos na planta, olha que lindas imagens, fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, vamos ver mais um pouquinho do nosso lago, olha ali gente, que lindo gente, ui, olha aí nós no meio da selva, pessoal, para vocês que não conhecem aqui a região né, essa mata linda, maravilhosa, fica aqui em Santo Antônio do Descoberto, né, ao pedido aí do nosso amigo Pesca, é isso mesmo, Pesca e Aventura, pediu aí que eu fizesse nesse vídeo aí, olha aí meu amigo, é esse aqui ó, lugar de descanso, lazer, olha aí, olha aí que maravilha, corvozinho da hora, meu amigo Pesca, essa é a chaca que eu tinha te falado, essa aqui eu estou na beira do corvo né, e aí ali para cima que é a parte mais plana, a gente vai fazer casa futuramente, olha aí como é que é a vegetação aqui, maravilha, olha só, árvores enormes, gás em banho ó, para fazer um, já tomar banho, olha aí que maravilha, essa parte aqui já é do vizinho, então é que está disponível, é do corvo, para cá, aqui é show, como diz o nosso amigo Pesca, vamos ter feito esse vídeo, na última vez que eu vim aqui, mas estava uma chuva enorme, como vocês vêem, se estiver chovendo não dá para estar andando, é uma vegetação dessa, aqui é subidinha do corvo, aqui dá para fazer uns degraus bem bacana, olha aí, que maravilha, aqui já é plano, 15 metros, respeitando o limite do corvo, de área de preservação, olha aí, que maravilha, aqui explorando, o chaco aqui, do vizinho nosso, colega de chaco, vizinho, aqui já é de B, já é cercado, é o, que é show, maravilhoso, já é cercado, só uma lateral, a outra ainda está aberta, inclusive essa, propriedade que já está cercada, já tem energia, internet, e tudo mais, fica aqui 200 metros, da minha chaco, essa propriedade que está, disponível, a prova aí, que tem energia, é isso aqui, olha aí o fio, da energia, e da internet, cortando já, por dentro da chaco, e essa aqui, essa parte, vem da chaco, parte plana, né, parte para fazer casa, alguma coisa, e depois dessas, águas altas aqui, o corvozinho, a água está vindo, do rio Aelha, é isso aí, já tem energia, já está passando por dentro, e aqui é a parte, já, do ponto, está plantando alguma coisa, aliás, plantando não, fazendo, uma casa, fazendo um sustento de peixe, maravilhoso, pesca aí, que gosta de, pescaria, esse é o lugar aí, ideal, olha aí, olha a parte, desse fundo aí, digamos, você faz uma casa, por aqui assim, ali vai ser o seu, seu quintal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, é nóis pesca, tamo junto, sempre.